Agora eu quero ver a ação policial, chegada da polícia, coloca a imagem por favor, deixa eu ouvir, por favor, põe a imagem. Polícia civil, todo mundo a mão aí nas costas. Vamos, põe, encosta aí. É, encosta. Vamos, tá vendo que é a polícia não, ô cambada? Beleza, os três aqui. Eu não fiz isso com ela não, velho. Fez não? Tá bom. Na justiça a gente vai saber. Estou indo lá na minha casa, lá na hora, eu dei testemunha de votar no ar. Tem testemunhas, doutor, senhor doutor. Não fiz não, senhor doutor. Pois é. Você tá vendo essas imagens aí? Esse rapaz, de branco, ele é suspeito de tentar matar a ex-companheira. Ele pegou uma moto e foi pra cima dela com tudo, com tudo. E aí, deixa eu te contar, eles têm um bebezinho, nove meses. E ele tentou matar a mãe do bebê, aí ex-companheira dele. É, agora deixa eu te contar a segunda parte da história aqui. Na verdade, eu não vou te contar, não. Quem vai te contar a segunda parte dessa história, e que deixa a gente ainda mais indignado, é o Douglas Fernandes. Fala, Douglas. Exatamente, viu? Essa mulher, inclusive, o Branquinho, ela se encontra no Hospital de Urgências da região noroeste, em estado grave, está numa UTI, se recuperando desta grave, né, desse absurdo que aconteceu com ela, porque, na verdade, a polícia já apurou, quase que certeza já, faltam só mais alguns detalhes, de que ele teria jogado a moto em cima desta mulher. E tudo começou na sexta-feira da semana passada, depois de um desentendimento, porque ela descobriu que este homem, que é usuário de drogas, tinha traído ela, justamente porque a amante estava mandando mensagens e imagens do local do motel onde ele tinha passado o dia com ela. E aí começou essa briga toda, e ela acabou expulsando ele de casa. Só que, em certo momento, ele acabou pegando a criança, que é um bebezinho de nove meses de idade, né, que é fruto do relacionamento dos dois, e tirou da mãe. A mãe ficou desorientada. E, com isso, ela foi em busca do filho. E foi neste momento que ela acabou sendo atropelada. Agora, o detalhe que chama a atenção, a moto não é dele não, viu, Branquinho? A moto seria do irmão da vítima, que eu vou perguntar para a delegada agora, né, a Magda, que vai contar mais detalhes para a gente. O que o irmão da vítima tem a ver com toda essa história que eu contei agora? Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil da DEAN Noroeste, ela está investigando a possível participação do irmão da vítima na qualidade de coautor nessa tentativa de feminicídio. O fato chegou ao conhecimento da DEAN Noroeste na terça-feira, e em 48 horas, eu quero frisar aqui para a comunidade goiana, que em 48 horas, nós elucidamos esse crime de tentativa de feminicídio. Na terça-feira ainda, a Polícia Civil da Delegacia da Mulher da DEAN Noroeste, nós protocolizamos um pedido, aliás, dois pedidos de prisão preventiva, de busca e apreensão, duas buscas e apreensão, e hoje, na manhã de hoje, nós demos início a essa operação. O compromisso que a DEAN Noroeste tem com a população goiânia é exatamente aquilo que o governador Ronaldo Caiado disse, bandido, o que tenta matar mulher aqui no estado de Goiás, não se cria aqui. A gente não vive de falar de prevenção contra o combate à mulher, a gente vive de ação aqui. Nós não vamos permitir que a cada uma hora, uma mulher morra aqui no estado de Goiás. E essa mulher, eu quero dizer para vocês, ela está com várias fraturas nas pernas, ela não vai andar tão cedo. Eu estive no hospital e ela não fala, essa vítima de violência doméstica, ela não está comendo, ela teve fratura na mandíbula. Ele tentou realmente matar essa mulher, simplesmente porque a mulher foi atrás do seu filho de nove meses, uma criança que era amamentada. A cada uma hora, uma mulher é vítima de violência doméstica, é vítima de feminicídio no Brasil. Pode falar. E o que eu tenho aqui a dizer para vocês é o seguinte, o nosso compromisso é evitar a morte de uma mulher. E como que essa mulher disse para nós, disse para mim como delegada da Delegacia da Mulher da Região Noroeste? Nós perguntamos para ela, quando ela soube que a delegada estava naquela UTI, ela começou a chorar, desesperada, e se debater na cama do hospital, pedindo por socorro, da forma que ela poderia dizer. E a gente chegou perto dela e eu perguntei a ela, foi o seu marido que fez isso com você? E ela disse assim, você quer que a gente te proteja? Ela disse sim. Você está com muito medo dele? Ela disse assim, e começou a se debater. Inclusive, Branquinho, a delegada, eu vou repassar a pergunta para você, porque esse rapaz é usuário de drogas, e constantemente ele batia nessa mulher, só que ela sofria calada. Só agora ela teve coragem de apontar para a mãe, que realmente era vítima de violência doméstica. Branquinho, pode falar aí, que eu vou repassar a pergunta aqui para a delegada. Primeiro, então você tocou inclusive no que eu ia falar. Douglas, primeiro eu quero parabenizar a doutora Azuém, pelo trabalho que ela e a equipe dela, todos os policiais civis lá da Deam Noroeste, estão fazendo sensacional, vocês estão salvando vidas, vocês estão salvando vidas, por tudo que vocês estão fazendo, sensacional. E agora eu quero o seguinte, não deixou de me chamar a atenção, põe a imagem na tela de quando a polícia chega, por favor. Olha lá, ó meu amigo, é dia de semana, horário comercial, a turma de chinela, bermudão, esses caras fazem o que da vida? Trabalha? Não trabalha não, não faz nada não. Cadê a foto do irmão também? Com aquela camisa ridícula dele aí. Nossa senhora, me desculpa, sei que é questão de gosto, mas que camiseta ridícula desse peba aí. Porque eu quero falar, é isso Douglas, eles mancomunaram, por quê? Porque os dois, há suspeita de que o negócio deles é usar droga junto, é fazer os correm e usar droga junto, é isso mesmo? É, o que eu tenho a dizer é que os dois são usuários de droga sim, usam droga juntos, inclusive, uma informação que eu tenho a passar para vocês, que o irmão da vítima agrediu a sua companheira na sexta-feira, eu ouvi a companheira do irmão da vítima hoje, e ela disse para mim o seguinte, não é a primeira vez que ele me agride, mas eu não tenho coragem de denunciar ele, porque ele só faz isso comigo quando ele está sob o efeito de drogas. Só? Aí usa droga todo dia? Só, é o que ela disse para mim, porque, mas eu chamei a polícia, foram essas palavras dele na sexta-feira, porque ele iria me matar, e ele tem coragem de me matar. E eu vou dizer uma coisa aqui, olhando para todas as vítimas de violência doméstica, uma vez agressor, sempre agressor, e o meu dilema, como delegada titular da Deano Oroeste, o dilema da minha equipe é só um, homem na Deano Oroeste, que descumpriu medida protetiva, eu peço prisão, é cadeia nele, porque uma vez agressor, sempre agressor, em dez dias, em dez dias, desde o dia primeiro de março, eu protocolizei no judiciário, na Deano Oroeste, quinze pedidos de prisão, que foram todos deferidos, porque descumpriu medida protetiva. O dilema da Deano Oroeste é cadeia neles. Bandido que bate em mulher, só tem uma palavra para mim, é bandido. É bandido sim, não a violência. Como que está esse rapaz agora? Ele foi preso, agora o pessoal de casa prestou atenção, dois casos de violência doméstica, um do irmão da vítima, e a vítima que foi do cunhado, que acabou apanhando do cunhado. Agora a gente só queria agradecer a senhora, pelo empenho e também por tudo que a Deano Oroeste vem fazendo, lá na região, a gente sabe que esses covardes agem, e acham que vão sair impunes, só que com a doutora Azuén é diferente, o buraco é bem mais embaixo, vão responder o carinha da bermudinha lá, a camiseta branca, que é, coloca a imagem por favor, esse aí que falou, não senhor, não senhor, quando a polícia chega, por que não é brabo? Por que não é brabo com a gente? Por que não vai para cima da gente? Não vai porque é covarde mesmo. Esse aí é o ex-companheiro, vai responder por tentativa de homicídio, e o da camiseta feia, esse aí, o bombadinho da camiseta feia, para mostrar os peitinhos do lado ali, esse aí é irmão da vítima, e vai responder também como partícipe. Muito obrigado Douglas Fernandes.